Eu sou a seguinte opinião, primeiro, eu dou muito valor para você ser responsável pela aquisição de materiais elétricos da instalação. Tudo bem que eu sei que tem opiniões diversas sobre esses assuntos. Muitas pessoas falam que daria valor em comprar o material, outros não. Ah, é dor de cabeça e assim por diante. Eu sou a favor que deveria ser comprado pelo eletricista. Primeiro, porque a gente tem uma missão aqui que se chama Yes. E só esse cara que está sentado na minha frente aqui vai conseguir ter a visão clara e exata de qual material exato ele precisa comprar para colocar naquela instalação. O seu cliente não consegue saber o que ele vai precisar. E quem é que ele vai consultar? O vendedor. E normalmente, dependendo de onde o cara vai, fazer a aquisição do material, vai lá no centro de gastos lá, os caras não manjam, não é culpa deles. Não manja. O negócio vai na ETL lá, tem um cara preparado para te receber, porque é específico. Agora, não é culpa do cliente nem de quem vendeu. É culpa do eletricista que não fez questão de estar ali. Ou, claro, muitas vezes o cliente não quer que o eletricista pegue. Aí você fala assim, mas aí eu vou te perder meu tempo para ir lá e fazer a aquisição de materiais. Não. Você não vai perder o tempo. Porque você tem uma parceria com a loja, você tem uma parceria com o fornecedor. E aí você, além de tudo, você pega um desconto lá, repassa o desconto, ou você usa o desconto para lucrar em cima da aquisição. E você vai cobrar a sua hora de estar comprando o material.